Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro Senhoras e senhores, telespectadores, gauchada do Brasil, com alegria de sempre já de mate cevado Estou aqui para mais um Encontro com os Serranos, um encontro de gauchismo, de civismo e de cultura Muito obrigado a sua audiência Nessa edição teremos a música dos Serranos no primeiro bloco, como sempre acontece Tendo nós, dos Serranos, o privilégio de sempre tocar para vocês Músicas que gravamos, músicas que foram consagradas por vocês, queridos fãs e amigos Ao longo da nossa longeva carreira de 55 anos No segundo bloco teremos as variedades E, no momento nobre, estarei recebendo, como já o fiz, mas ainda de modo mais veemente A esses talentosos colegas que têm a sede do seu grupo em Lagoa Vermelha Grupo Gauderiaço, com 20 anos de plenas atividades artísticas Vieram especialmente para gravar o nosso programa e tocar e cantar para todos vocês Além das empresas que anunciam localmente, as seguintes são nossas parceiras por aqui Cabanha Brasil Florestal, a marca da genética Inter Brasil, líder nacional no bombeamento de água por energia solar MIG Plus, tecnologia da produtividade E agora a boa música dos Serranos para vocês Música Oiga nesse chamado Encontro com os Serranos na TV Só pra você Vamos desse jeito É enforquilhado no bastão Com gachado, raias curtas Vem num trancão de mazurca Escondido num sombreiro Num bar de cacho caseiro Torcido igual um souvel E um lenço vai avalando A ponta, o roubo do céu Essa é a estampa do Rio Grande Que eu adoro Lá onde eu moro É mais ou menos assim Eu não preciso de riqueza E nem de luxo Nasci gaúcho Dá mais do que bom pra mim Essa é a estampa do Rio Grande Que eu adoro Lá onde eu moro É mais ou menos assim Eu não preciso de riqueza E nem de luxo Nasci gaúcho Tá mais do que bom pra mim Loco de fazer Ali Serranos Não tem paradeiro certo E vive em rio do arreio Escolhe pra botar o breio Sempre o mais retobado Diniteito a cagaeta Faz mangueirão e alambrado E num tremero de folha Mas parece um gato alçador Essa é a estampa do Rio Grande Que eu adoro Lá onde eu moro É mais ou menos assim Eu não preciso de riqueza E nem de luxo Nasci gaúcho Tá mais do que bom pra mim Esse jeito se leva a vida Essa é a estampa do Rio Grande Essa é a estampa do Rio Grande Que eu adoro Lá onde eu moro É mais ou menos assim Eu não preciso de riqueza E nem de luxo Nasci gaúcho Tá mais do que bom pra mim Nasci gaúcho Tá mais do que bom pra mim A nossa existência É Deus que ilumina E nos protege e ampara Com a sua força Divina No sopro do vento Que balança o galho Na conta de orfalho Molhando o capim No sono tranquilo Do recém nascido Do céu colorido Do dia no fim Na voz que agradece O pão sobre a mesa No fim da incerteza Na cura da doença No pai orgulhoso Do filho educado Que diz obrigado E que pede licença No pai orgulhoso Do filho educado Que diz obrigado E que pede licença Ai que eu vejo A luz da verdade E a simplicidade Nas coisas do além Que a todo momento Vem nos amparando E sempre mostrando O caminho do bem Ai que eu sinto De Deus a presença E a bondade imensa Que é tão evidente Ai que eu vejo A força divina Da fé que ilumina Os passos da gente Ai que eu vejo A força divina Da fé que ilumina Os passos da gente Ai que eu vejo E eu vejo Que a sorte Mas me Note que eu amo O amor Impacione Eu sou No ar que sorriso, depois do perigo No abraço do amigo, na hora da dor No ser que perdoa os pombos da vida Na mão estendida em nome do amor A boa palavra que prega a esperança Certeza e confiança num tempo melhor No homem que sabe que o mal existe Mas nunca desiste, pois Deus é maior No homem que sabe que o mal existe Mas nunca desiste, pois Deus é maior Ai que eu vejo a luz na verdade E a simplicidade nas coisas do além Que a todo momento vem nos amparando E sempre mostrando o caminho do bem Ai que eu sinto de Deus a presença E a bondade imensa que é tão evidente Ai que eu vejo a força divina Na fé que ilumina os passos da gente Ai que eu vejo a força divina Na fé que ilumina os passos da gente Que Deus nos abençoe Olá pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a Cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus Nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal A marca da genética Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês Para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor De frequência elétrica Frecon Esse equipamento capta Energia solar e alimenta Eletricamente a motores de até 450 CVs É indicado para o bombeamento De água dando ótimo Rendimento nas lavouras com muita Muita economia de energia elétrica Adquiram o inversor Frecon Na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61-3642-9200 Chegar em casa E poder descansar Viver a vida diferente Com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Serra no colchões interiores Novo conceito Pro seu lar Apresentamos a Mig Plus Agroindustrial Com sede em Casca, Rio Grande do Sul Fundada pelos irmãos Flauri e Lanes Migliavaca Um foco em produtos e soluções Para a nutrição animal Iniciou sua produção no setor Da suinocultura Hoje, após altos investimentos Produz rações para ruminantes Aves e animais de pequeno porte Conta com mais de 150 representantes comerciais E mais de 450 colaboradores Priorizando a valorização das pessoas E o sucesso dos produtores rurais Mig Plus A sua opção em nutrição animal Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV Encontro com os Serranos na TV